Ainda sobre pesquisa, o jornal Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, mostra um levantamento feito nos tribunais regionais eleitorais e no próprio Tribunal Superior Eleitoral, concluindo que o número de questionamentos às pesquisas na própria justiça eleitoral subiu assustadoramente em relação às últimas eleições gerais em 2018, uma prova da preocupação dos partidos e candidatos com relação aos reflexos das pesquisas, notadamente de alguns dos vários institutos de menor confiabilidade. Por outro lado, o jornal O Globo, também em sua edição de hoje, tem uma reportagem sobre os problemas que mais afligem os brasileiros, retirado da última pesquisa do IPEC. E segundo esses dados da última pesquisa do IPEC, repetimos, a corrupção lidera as preocupações dos brasileiros. Aliás, no entender dos brasileiros, toda administração pública é corrupta. Os detalhes da matéria do jornal Estado de São Paulo, ele diz lá no lide da matéria, em um pleito marcado pelos acirramento político, o número de pesquisas eleitorais aumentou significativamente neste ano. Ao mesmo tempo, as sondagens viraram alvo de crescentes questionamentos judiciais. Mostra levantamento feito pelo Estadão em tribunais regionais eleitorais, e no Tribunal Superior Eleitoral. No país, diz mais a matéria, progressistas 76, ela cita agora os partidos que mais questionaram as pesquisas eleitorais, PSDB 72, União Brasil 70 e PT 66, foram os partidos que mais questionaram pesquisas eleitorais neste ano, o que inclui também coligações locais como autoras de processo. O Nordeste lidera com 283 ações. No Ceará, segundo o relato do jornal, foram 10 ações. Já em relação à matéria do jornal O Globo, que trata sobre corrupção, pela ordem, os brasileiros entendem que os setores mais corruptos, da administração e da sociedade como um todo são, pela ordem, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Governo Federal, os governos estaduais, os governos municipais, o Judiciário, a Polícia Militar, a Receita Federal, as igrejas, a Polícia Federal, as ONGs e movimentos sociais e as empresas, nesta ordem, segundo o entendimento dos brasileiros com relação à corrupção.